A maior variedade de brinquedos e os melhores preços é Nalu presentes. O Papai Noel, meu filho está Nalu. Mais de 3 milhões e meio de trabalhadores da iniciativa privada nascidos em janeiro e fevereiro e de servidores públicos com inscrição final 5 podem sacar a partir desta quinta-feira, 18 de janeiro, o abono salarial do PIS e PASEP referentes ao ano base 2016. Conforme o Ministério do Trabalho, neste último lote serão liberados mais de R$ 2,6 bilhões para o pagamento de benefícios, que variam de R$ 80 a R$ 954, de acordo com o tempo de trabalho no ano base. O valor referente ao PIS deve ser retirado em agências da Caixa Econômica Federal e o PASEP em agências do Banco do Brasil.